Defina o Léo em uma palavra Pra mim existem várias palavras que definem o Léo, mas a que eu, tá na cabeça, que eu não consigo tirar é ousado É pra mim, né? É pra mim, o Léo pra mim? Ah, o Léo pra mim é um grande líder A palavra que define o Léo pra mim é corajoso O Léo pra mim é confiante Você tá gravando? Tá? Tá gravando? Não, mãe, não Tá sim! Tá não Grava O Léo pra mim é um cara criativo Eu considero o Léo como um visionário Isso, eu tô bem Tá muito brilhante? Tá, cara, tá bom O Léo pra mim é um exemplo O Leonardo pra mim é uma palavra É inspiração Determinação Léo, parabéns pelo seu aniversário Você é o cara, hein? E olha só, você ainda é referência Você é pioneiro na arte de fazer o teletransporte Aquele seu vídeo aí nos Estados Unidos Cada hora você aparece num canto Tá sensacional Parabéns, viu? Sucesso! Ah, essa é fácil O que? O Léo pra mim é audacioso O Léo pra mim é audacioso Foi Precisa mais? Oi? Precisa mais? Vem aí Ih, não tá gravando Puta Léo Uma palavra pra definir você é difícil Porque você é um ser humano de muitas qualidades Mas já que tem que ser uma Essa palavra é determinação Se puder encaixar outras, aí vai Superação, ousadia, coragem Realmente um exemplo pra todos nós Amigo e sócio, Leonardo Meus parabéns Fala, Léo Passando aqui pra te desejar feliz aniversário Agradecer a Deus pela sua vida Porque a sua vida é inspiração pra todos nós E como a gente gosta sempre de repetir, né? Meu melhor amigo, compartilha DNA comigo Beijão no seu coração Tamo junto, meu irmão Oi Tô aqui pra desejar pra você Esse mais um aniversário A presença de Deus na sua vida E te agradecer Muito obrigada por tudo que você faz Por nossa família Pelas suas preocupações que você tem Com as pessoas à sua volta Em querer fazer a diferença na vida das pessoas Acho isso muito legal Admiro muito isso em você E te desejar o melhor dessa vida Tá? Um beijo no coração A gente ama você Música 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 Legenda Adriana Zanotto